Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e, claro, do Marcos Bahia. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação. Sugiro qualquer novidade do sistema alternativo, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em novidade, olha só, novas atualizações e, dessa vez, para todos esses modelos. Finalmente, esses aparelhos, eles ganharam novas atualizações, trazendo inúmeras melhorias, que eu já vou falar para vocês quais são essas melhorias. É recomendação que vocês atualizem o aparelho de vocês, já que muitas pessoas cobravam por essas atualizações e elas ficaram prontas, tá bom? Eu vou deixar todas elas no comentário abaixo desse vídeo, vai estar lá o primeiro comentário fixado, o link de cada modelo, tá? Referente a cada modelo que eu vou apresentar agora. Mas antes, deixa aquele joinha, seu like, que é muito importante. Caso ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica no botãozinho de inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. No oferecimento da loja parceira, Bahia Eletro. Tá afim de comprar o seu aparelho? Então venha para a Bahia Eletro. Essa semana, a Bahia Eletro está com essa promoção na tela. São dois WhatsApp para melhor lhe atender, então não perca tempo, faça a sua compra. Além dos alternativos, ela tem uma variedade de aparelhos da nova parabólica, ou seja, do 7HD regional. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, vamos conferir então quais foram esses modelos que ganharam novas atualizações, essas atualizações que trazem inúmeras melhorias. Na verdade, pode ser que quando eu publicar esse vídeo aqui, essas atualizações já estejam disponíveis para todos vocês. Eu recebi agora há pouco essa informação. Marcos Bahia, pode divulgar que vão subir atualizações para todos esses modelos. Confira lá. Olha só, estou falando da AlfaSat. Ela mesmo, ela vai lançar atualização para todos esses modelos que vocês estão vendo na tela. Esses aparelhos que estão passando aí, eles ganharam atualizações de melhorias, tanto na segurança, melhorias na questão de ajuste de serviço aí, como vocês estão vendo, 58, a questão do playback, o VOD, IKS. Bom, inúmeras melhorias eles fizeram para todos esses modelos. Então, é recomendação da AlfaSat que vocês mantenham o aparelho atualizado com a última atualização para um bom funcionamento. Essas atualizações, já que muitos usuários cobravam aqui no nosso canal quando ficariam prontas, essas atualizações, elas vão estar sendo divulgadas provavelmente ainda hoje. Assim que eles lançarem, o link vai ficar no comentário fixado, no primeiro comentário eu vou deixar para vocês, é só vocês entrar, baixar e atualizar o aparelho de vocês, combinado? Então é isso, acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. Tchau, tchau.